Os donos desse gatinho passaram o maior susto. É que o felino tentou se esconder dentro do fogão, mas acabou ficando preso pelas patas. De maneira que a equipe teve que realmente fazer a desmontagem do fogão para conseguir acessar esse animal sem provocar nenhum ferimento. Ele não foi arrancado de lá, ele foi remover essas estruturas para que ele pudesse ser libertado. É comum o aparecimento de animais silvestres, principalmente em ambientes como esse aqui em que nós estamos, em que de um lado há mata e do outro já há residências. Para se ter uma ideia, somente na manhã desta terça-feira, o corpo de bombeiros precisou ser acionado por três vezes, dentre elas, para fazer um resgate de um macaco. Certamente esse animal havia sido afastado, sido bando dele, existe uma mata muito próxima, onde é comum você visualizar esses animais, e estava perdido por ali. Aí com o uso de alguns equipamentos, nós também conseguimos capturar esse sagui e esse foi levado de volta à natureza. A gente recolocou ele em um ambiente onde existem outros da mesma espécie, para que ele pudesse ter ali a vida dele colocada novamente em liberdade. As ocorrências aconteceram simultaneamente. E uma única equipe realizou todos os resgates. A terceira aconteceu no bairro Santa Cruz. Desta vez, quem precisou de ajuda foi um cachorro. A equipe nossa se deslocou para o local e chegou e percebeu que era um cachorro que havia se prendido na estrutura de um automóvel. E ali também, essas ocorrências, principalmente animais domésticos presos, em alguns pontos, residências, automóveis, elas não obedecem muito a um padrão. Então, o bombeiro, ele se utiliza muito da experiência dele, a equipe nossa muito experiente, conseguiu visualizar uma forma ali de acessar esse animal, que também foi com todo cuidado resgatado, retirado do automóvel e foi devolvido ali para as crianças que eram as mais interessadas, as proprietárias desse animalzinho. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, ocorrências como essas são comuns, principalmente em animais novos e pequenos. Por isso, a orientação é de chamar o socorro. Então, quando se tratar de um animal silvestre, é melhor que o morador não faça nenhuma tentativa, chame o Corpo de Bombeiros e aguarde a chegada do Corpo de Bombeiros. Inclusive, não tente reter o animal. Às vezes, o próprio animal, ele vai querer sair do local para buscar ali, abrigar-se em um outro local e na tentativa de reter o animal lá para que o bombeiro chegue e o encontre, às vezes, o animal pode atacar. Então, se ele ali estiver caminhando, deixe ele, tente acompanhar visualmente para a nossa chegada, mas não tente reter esse animal no local ali onde ele se encontra.